O zagueiro Anderson Salles, de 27 anos, concedeu nesta quarta-feira sua primeira entrevista como jogador do Goiás. O jogador veio para buscar o tricampeonato estadual, já que foi campeão paulista em 2014 e campeão carioca em 2015. O que me fez vir para cá foi a grandeza do Goiás, né? A grandeza do Goiás, a gente sabe da importância que tem nesse campeonato estadual para o Goiás e eu acho que o mais importante esse ano é o acesso. E a gente vai buscar da melhor maneira possível, vamos trabalhar bastante para conseguir isso aí. Qual é o seu condicionamento físico e quando você fica à disposição do Anderson para jogar? Acho que já estou me pegando a forma física boa que eu estava, né? Não participei do começo da pré-temporada, mas creio que nas próximas semanas já posso estrear. E eu vou procurar trabalhar ao máximo, aí vai ficar a critério do professor, respeitando, lógico, os companheiros que tem na posição também. E vou brigar pelo meu espaço. Quem você encontrou aqui no Goiás, que já conhece, porque há uma necessidade também do entrosamento fora de campo? É, então, do elenco de agora eu não tinha jogado com nenhum dos jogadores aqui. Conhecia por jogar contra alguns, mas de jogar junto eu não tinha jogado com nenhum deles. Então, vamos lá.